Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de valores, nós vamos começar uma nova unidade. É possível construir a cultura da paz. Então, nessa unidade, vamos falar da cultura da paz. Mas o que é a paz? É viver tranquilo, sem conflito, é ter uma relação boa com todos, com a família, com os amigos, com a equipe da escola, com a comunidade, com o mundo. Então, como que nós podemos praticar a paz? Ela é preciso ser vivenciada. Saber lidar com as situações diante de um conflito, saber conversar e não partir para a violência, certo? Então, imagina se a gente começa a brigar com todos porque a gente está entrando em um conflito, não está dando certo a ideia. Não vai ser legal. Então, a gente tem que sempre estar procurando conversar com as pessoas para não que aconteça uma violência. Porque é o que muito acontece, né? As pessoas partem para a violência ao invés da paz. Sentar, conversar, manter um ambiente tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos observar a ilustração da página 13 juntos. Temos aí dois burros. Cada um está tentando se alimentar. Tem um arbusto de um lado, um arbusto do outro. Só que eles estão amarrados. Então, eles vão tentar cada um ir para um lado. Mas será que eles vão conseguir? Não, né? Então, eles primeiro tentam cada um ir para um lado, só que eles estão amarrados, não conseguem. Até que um puxa o outro e cai. Então, eles ficam pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Então, eles conversaram e entraram em um acordo. Primeiro, a gente vai para um lado, a gente se alimenta. E quando acabar, né? O nosso alimento desse lado, a gente vai para o outro. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, foi o que eles decidiram. Ficar numa paz, não brigarem, porque cada um queria ir para um lado. E entrar em um acordo. Ficaram na paz, os dois ficaram felizes. Cada um fez o que queria. E juntos, agora, na atividade, vocês vão responder de acordo com essa ilustração, de acordo com o que a gente conversou. Na atividade 1, vocês vão fazer de acordo com a ilustração dos burrinhos. Na 2, na 3, na 4, são respostas pessoais. Vocês vão fazer a leitura, refletir de acordo com a cultura da paz. Nasciam que está lá assim. Não basta desejar a paz. É necessário dialogar e dispor-se a construí-la. O que será que essa frase quer dizer? Não basta a gente só falar. Ah, tem que estar em paz. Não, a gente tem que praticar a paz. E não viver em uma violência, numa cultura que só briga. A gente tem que estar sempre entrando em um consenso, tem que estar sempre conversando e praticar a paz. Viver tranquilo, sem conflito e viver bem com todos. Essa foi a nossa aula de valores. E até a próxima aula.